Item 3, processo 48.529, 58, 29 e 77. Resultado da audiência pública número 59 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão dos sub-módulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam dos procedimentos gerais e definem a ordem e as condições para a realização do processo de reajuste anual das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia. O diretor relator, doutor Tiago Correia, informa que há pedido de sustentação rural. A resolução normativa número 604, de 11 de março de 2014, no âmbito da audiência pública 78 de 2011, aprovou o módulo 3 dos procedimentos de regulação tarifária PRORED, que estabeleceu os critérios da metodologia de cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias e distribuição. Por sua vez, os critérios da metodologia de cálculo do reajuste tarifário anual das permissionárias e distribuição, compõem o módulo 8.2 do PRORED, o qual foi aprovado pela resolução normativa 621, de agosto de 2014, como resultado da audiência pública 111, de 2012. Por meio do memorando número 63, de 2014, o Diretoria da ANEL, em 5 de setembro de 2014, o Diretor-Geral solicitou que a Superintensa de Regulação Econômica instruísse o processo para identificar quais regulamentos precisariam ser alterados para tornar desnecessária a apresentação de proposta, pleito de reajuste tarifário anual pelas concessionárias e permissionárias de distribuição. De igual modo, a área foi instada a redefinir o rol de informações básicas necessárias ao adequado processamento do reajuste anual e a forma de disponibilização pela SRE no site da ANEL da memória de cálculo do reajuste tarifário em substituição à proposta distribuidora. Em 24 de setembro de 2014, a então SRE, a atual SGT, emitiu a nota técnico 342, por intermédio da qual apresentou proposta para o moramento do submódulo 10.2 do PRORED, que define a ordem e as condições para a realização do processo de reajuste tarifário anual das concessionárias e permissionárias de serviço público e distribuição de energia elétrica a ser submetida a procedimento de audiência pública por intercâmbio documental. Em 29 de nove de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 21 de 10 de 2014, a diretoria deliberou pela abertura de audiência pública número 59 por intercâmbio documental no período de 23 de 10 a 21 de 11 de 2014. Em 29 de 1 de 2015, a SGT emitiu a nota técnica 23, destacando as principais contribuições recebidas na P59 e apresentando as considerações da SGT sobre os temas abordados, bem como a proposta consolidada e submetida para apreciação da diretoria. É o relatório. Então, convido o representante do Conselho de Consumidores da Ampla, o doutor Fabiano Silveira, e, na sequência, o representante do Conselho de Consumidores da Bandeirante, o doutor Gêner Ferreira. Bom dia, diretor-geral Romeu Rufino. Bom dia, relator Tiago Correia e demais membros diretores da ANEL. Bom dia a você também, que assiste a essa audiência através do site. Na verdade, tem um primeiro slide. Mas eu queria fazer uma breve reflexão aqui do que a gente tange a essa agência reguladora. Em alguns momentos dessa discussão, apareceu uma preocupação muito grande da mesa diretora dessa agência com as questões políticas acarretadas, com os valores finais e os valores apresentados pelas concessionárias. Dizer que a gente vive num mundo completamente político, na verdade, não é essa a apresentação. Essa apresentação é outra. Mas não tem. Não tem problema. Não há o menor problema com relação à fala. Mas a minha questão é do IT1. Isso, essa. Mas a minha questão, ela vem numa questão mais politizada do Conselho de Consumidores, quando a gente passa mais de uma década de implementação dos Conselhos de Consumidores, e eu não vi no final nenhum momento onde o Conselho vai se colocar. Existe uma preocupação muito grande em exterminar o pleito feito pela concessionária. Existe uma preocupação muito grande com relação às questões políticas, como que se dão, porque o pleito foi um, o valor é outro, às vezes é mais baixo, às vezes é mais alto. Mas e o consumidor? Onde fica? Quer quem realmente paga a conta? Quem é que realmente paga a conta do jantar, do almoço, do café da manhã? E muitas das vezes sem qualidade no fornecimento. Então, eu gostaria que essa casa aqui repensasse algumas questões e aonde entra de verdade, de fato, os posicionamentos dos Conselhos de Consumidores, que hoje vêm se aprimorando, que hoje vêm se capacitando, que hoje vêm contratando consultoria, para que a gente possa, de maneira bem coerente, fazer o nosso pleito também. A gente não está mais na década de 80, onde os conselhos, na década de 90, na verdade, e anos 2000, que os conselhos eram mais apolitizados e desinformados. Hoje a gente vem numa crescente. E eu não vi em nenhum momento empoderamento dos conselhos de consumidores nessa discussão. Então, eu queria que os senhores relatores, o senhor presidente, trouxesse esse debate e ficasse com esse debate como pano de fundo, para que os consumidores também possam ter vez. Não só o governo, não só a agência reguladora e não só a concessionária. Que a gente possa ter, através do Conselho de Consumidores, uma data específica ou possa participar do pleito como um todo. Obrigado. Vamos passar a palavra ao doutor Gênero Ferreira, representante do Conselho de Consumidores da Bandeirante. Senhor doutor Romeu, bom dia, Tiago, relator, demais. O Conselho de Consumidores da área de construção da Bandeirante tem participado sistematicamente em uma série de discussões propostas pela agência e essa não foi diferente, inclusive com uma série de informações que não só nos causou estranheza, como causou um impacto muito negativo com relação à postura da agência, embora até entendamos os motivos que levaram a isso. Então, para começar, a motivação, segundo a nota técnica colocada, de tornar desnecessário o pleito da concessionária. A gente acaba enxergando essa movimentação como uma política do fim justifica o meio. entendemos que a situação do pleito de fato é uma componente política pesada dentro dessa discussão, pela disponibilidade, pela maneira com que há uma apropriação política desses números. Porém, também entendemos que a agência não deve se eximir dessa discussão. Que, de uma certa forma, pedir para retirar o pleito dessa etapa da discussão como uma informação preliminar para o consumidor, principalmente, nessa questão de assimetria, a gente tão deslocado nesse equilíbrio de informação, acaba afrontando todo o esforço que os conselhos de consumidores, principalmente, têm feito no sentido de participar das discussões. Então, causou-nos uma certa estranheza, a justificativa, para esse início. Um outro ponto colocado e que mostra, aí sim, um desequilíbrio no equilíbrio, no triângulo dos agentes, representação clássica da regulação, da agência, no meio de um triângulo para equilibrar as informações e as forças que existem nesse ambiente, quando se coloca um incômodo para a distribuidora, constrangimento para a agência, onde está o consumidor nisso? O que justifica uma atitude dessa na ótica do consumidor? E olha que nós já vimos sendo, de uma certa forma, penalizados pelas mudanças que extinguiram, por exemplo, as planilhas que levam à planilha resumo. Então, a gente já tem acesso, nesse momento, por enquanto, a apenas uma parte dessa informação, que é a planilha resumo, que muitas vezes acaba alimentando ainda mais a questão política por falta de conhecimento das informações que chegaram naquele resumo. E aí, olhar como justificativa dois vértices só desse triângulo, quer dizer, aliás, o centro e o vértice, o constrangimento para a agência, incômodo para a distribuidora, na ótica do consumidor, isso soa muito estranho. Onde nós estamos nessa discussão? É claro que, como eu comentei, tem essa alta carga política do pleito. Agora, será que propor uma situação dessa, em que você extingue, elimina uma informação que poderia tornar mais claro o processo, na verdade, você não estaria empurrando para baixo do tapete um problema que a gente precisa enfrentar? E eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque participei do início do processo em Mato Grosso do Sul e eu sei a confusão que isso dá quando você tem a politização nesse nível. Mas eu acho que cabe a nós, agentes que participamos desse setor, agência, distribuidoras, consumidores, técnicos, a esclarecer isso e mostrar claramente o papel de cada um. Então, a gente ficou muito surpreso com essa proposta, participamos da etapa documental, enviando as nossas ponderações e, é claro, uma grande expectativa de serem acolhidas hoje aqui, até para que se mantenha o equilíbrio nessa discussão. Então, se a justificativa é o constrangimento, será que não seria mais interessante e mais produtivo até mesmo para o modelo? Nós buscarmos uma forma de tornar esse processo menos contrasedor? Será que essa forma é, não, não fala nada para ninguém e deixa acontecer no dia da reunião e todo mundo descobre o que está acontecendo? Aliás, todo mundo não, o consumidor, porque a gente vai ver que na proposta está colocada a participação da concessionária nessa etapa preliminar. Então, o que a gente tem como consequência da maneira como foi proposto? Primeiro, há uma nítida redução no nosso tempo de análise do consumidor de 25 para 10 dias. Respeitados os prazos estabelecidos hoje no ProRet, o que se tem é a disponibilidade no site da ANEL dos dados 15 dias antes, que contado com os 10 de um prazo de um pedido de reconsideração, nos daria 25 dias de análise. Pelo menos, a gente tem algum tempo para tentar entender os índices que são homologados no reajuste, ainda que sejam índices muito parametrizados, simplesmente GPM com fator X para a parcela B, mas a dinâmica da parcela A que hoje pesa significativamente ficaria muito mais clara para que a gente pudesse acompanhar e até mesmo aceitar o índice homologado. Ela, de uma certa forma, reforça a simetria de informação, prejudicando nitidamente o consumidor. Ela acaba nessa situação nivelando por baixo a atuação dos conselhos de consumidores. Como é que eu vou incentivar o conselho a buscar a sua capacitação técnica se em uma das oportunidades que ele tem de efetivamente participar da discussão ele está sendo de uma certa forma alijado? Então, isso nos preocupa muito. Porém, a gente enxerga que há salvação. E essa é a nossa expectativa com o resultado que será logo apresentado. Primeiro, é colocada como um dos motivos a questão da confidencialidade. coloca-se de lado a lei da informação o que está previsto legalmente dizendo que pode gerar uma vantagem para terceiros. Agora, o nosso entendimento é que, para o caso específico do conselho de consumidores, isso não se aplica porque o conselho de consumidores está vinculado à estrutura da concessionária. Então, o aspecto da confidencialidade para o conselho de consumidores pode muito bem ser estendido como de fato é o que ocorre, por exemplo, no conselho da bandeirante. Toda informação que a concessionária julga que seja confidencial e que está em discussão dentro do conselho, há uma tarja confidencial. Todo mundo respeita, mantém-se a discussão. Então, essa vantagem para terceiros, na ótica do conselho de consumidores, nós entendemos que poderia ser evitado respeitando simplesmente o critério de confidencialidade que é aplicado para qualquer membro da concessionária. Já que nós estamos revendo a estrutura da disponibilidade dos dados, nós voltamos a insistir na questão das planilhas completas. Para o consumidor, ainda mais para os conselhos que de alguma forma conseguem acompanhar isso mais a miúde. As planilhas totais se tornam fundamentais, até para esclarecer a politização dessa discussão. Até para servir também como mais um agente contrário a essa politização maléfica, já que, como foi colocado pelo outro conselheiro, a politização está no nosso dia a dia, mas a gente tirar esse viés maléfico da discussão para que a gente tenha condições de focar mais na técnica que é o que preza o nosso ambiente. Então, o Conselho de Consumidores, o nosso pleito foi de ter acesso aos números de forma preliminar também, seguindo na determinação do novo procedimento, no mínimo o acompanhamento do envio para a distribuidora. Então, que seja considerado o Conselho de Consumidor também como um agente interessado, até porque somos nós que pagamos a conta, como já foi colocado, desse processo. Então, no momento em que a concessionária recebeu o retorno da agência com os dados preliminares, que o Conselho de Consumidores também seja notificado desses dados, respeitado as condições de confidencialidade, por exemplo, para que a gente possa participar de forma mais ativa e continuar buscando o aprimoramento. Então, não poderia deixar de encerrar sem dizer que nem tudo que é legal é necessariamente ético e moral. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado da audiência pública com vistas à revisão de submódulos do PROREG. Matéria do âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427, combinado com os artigos 14 e 15 também da Lei 9.427. A matéria foi examinada pela Procuradoria a minuto das alterações do PROREG sobre aspectos de legalidade e também a matéria foi submetida à audiência pública por força do artigo 4º para o 3º da Lei 9.427, matéria sem condição de ser deliberada pela diretoria. Então trata-se o presente na análise de propostas consolidadas pela SGT decorrente do resultado da audiência pública 59. Foram recebidas contribuições de 12 instituições e um consumidor listados, a seguir, abordando diversos aspectos a minuto e regulamento apresentados. Tem a lista dos participantes. A tabela 1 ilustra o número de contribuições recebidas em relação ao número de contribuições aceitas ou aceitas parcialmente por extrato. Então dos agentes do número de 36 contribuições 17 foram aceitas ou aceitas parcialmente. Da sociedade em geral de 10 contribuições 4 foram aceitas. Do poder público uma contribuição que não foi aceita. As contribuições aceitas no âmbito da audiência pública e respectivos posicionamentos da ANEL em relação aos temas de maior relevância da proposta original do sub-módulo 10.2 do PRORETE são resumidas a seguir. Então em relação ao acesso prévio aos dados do SAMP para ajustes e ou correções foi solicitado que houvesse um mecanismo de acesso aos dados fornecidos e registrados no SAMP disponibilizados pela ANEL para que as distribuidoras possam atualizar tempestivamente qualquer inconsistência verificada. Por meio do ofício circular número 13 de 9 de maio de 2014 a SRE já havia informado aos agentes envolvidos sobre a disponibilização em base mensal de informações referentes aos procedimentos tarifários. Desde então os agentes podem ter acesso ao espelho das informações prestadas à SRE para ajustes e ou correções tempestivamente. Assim a preocupação dos agentes já está suprida pelo procedimento exalado no citado ofício circular mas cabe um ajuste no texto para o FTC do submódulo 10.2 do PRORED para contemplar tal procedimento. Cabe mencionar que as distribuidoras poderão atualizar as informações prestadas até o 30º de anterior a data do reajuste que é o D-30. Então em relação a data limite para envio de planilhas preliminares e finais da distribuidora. Contribuição da BRAD, AS, SEB, CPFL e InfraCOP. Essas contribuições questionam a ausência de uma data limite para que o envio das planilhas uma vez que o texto para o 7 da minuta utiliza a expressão a parte D. Assim a SGT decidiu colocar uma data limite para o encaminhamento das planilhas com os dados preliminares como D-25 em relação a vida das planilhas finais. A SGT encaminhará as planilhas com os dados consolidados quanto ao processo de ajuste que for remitido à diretoria da agência. Em relação a data de apresentação do peito para a distribuidora as contribuições solicitaram a fixação de uma data no caso em D-30 para a apresentação de proposta de reajuste pela distribuidora proposta similar a consta do meu voto na abertura da AP-59 vemos que o artigo 15 da lei 9.427 assegura à distribuidora o direito de apresentar a proposta de reajuste a minuta do submódulo 10.2 do PRORETE apenas faculta a apresentação mas não restringe e tampouco que elimina essa etapa visto que é um direito otorgado à distribuidora pela citada lei portanto a ANEL não está eliminando a etapa de apresentação do pleito mas apenas deixando de exigir sua apresentação pela distribuidora para fins de realização do cálculo tarifário ou seja o regulamento proposto não fere qualquer disposição legal vale reforçar que a não disponibilização do pleito no site da ANEL não incorre em falta de transparência como sugerem alguns agentes isso que após a deliberação do processo de reajuste tarifário pela diretoria serão disponibilizados no site da ANEL na internet a memória de cálculo e a nota técnica do processo com todas as informações referentes ao processo de reajuste tarifário portanto será incluído no parágrafo da seção 3.1 mencionando que a distribuidora poderá exercer esse direito entre o 30º e o 25º dia anterior aos reajustes ao D-30 e o D-25 em relação às contribuições não aceitas o envio das planilhas com dados preliminares aos conselhos dos consumidores a realização de reuniões inicial até o 15º dia anterior a data de reajuste D-15 e a possibilidade da distribuidora para entregar reuniões adicionais com a área técnica condicionar-se a deliberação dos reajustes tarifários a participação do diretor na reunião com a distribuidora e que a requisição de dados adicionais pela ANEL fosse feita por ofício a alteração do plazo de fiscalização e validação da CVA além disso houve ainda questionamentos acerca da nota técnica número 342 sobre a ausência de análise de impacto regulatório e homologação posterior da CVA e uma possível vantagem competitiva a terceiros devido à disponibilização da proposta de reajuste o detalhamento de todas as contribuições não aceitas com a nota técnica número 23 anexo 1 relatório análise de contribuições com a devida justificativa por oportuno a SGT informou que nos módulos 3.1 e 8.2 do Polo Red também foi ajustado o texto e a fórmula referente ao cálculo do índice reajuste tarifário anual financeiro conforme transcrito abaixo para esclarecer que a receita anual deve ser flexibilizada pela razão de variação de mercado apenas quando esta for positiva ou seja o fator RM não poderá ser negativo estando limitado a zero tem aqui a forma então antes de passar para a conclusão eu acho que vale alguns comentários em relação a sustentação oral a forma como o regulamento anteriormente era apresentada fazia com que a etapa era uma leitura como se a etapa de pleito do reajuste fosse uma etapa obrigatória sem a qual o anel não teria condições de dar o reajuste e o que está disposto na lei não é dessa forma ela tem o direito de solicitar mas a regra de reajuste é definida contratualmente as formas de cálculo e a forma de aplicação ela está definida então no contrato e nos regulamentos ela é de aplicação plena independe do pedido do agente a parte do constrangimento não é nem tanto do ponto de vista de ter que explicar o número isso é algo que a anel faz corriqueiramente mas é você determinar de certa forma que o procedimento parta sempre de uma etapa em que a informação vai ser equivocada porque parte dos critérios que são utilizados no reajuste dependem de algumas previsões em relação ao próprio mercado e a índices de inflação então era como se você tivesse que todos os processos tarifários partissem de uma informação equivocada eu acredito que os conselhos de consumidores têm certa razão ao afirmar que embora equivocada era uma boa base de discussão e poderia permitir e de certa forma talvez o processo do ponto de vista de transparência pelo menos na condição da audiência pública tenha deixado esse ponto um pouco um pouco nebuloso mas o que a anel pretende é retirar uma informação equivocada do processo claro que a distribuidora ainda permanece com esse direito mas um direito agora sem a necessidade de dar publicidade a esse número porque se trata apenas de uma previsão que parte necessariamente de premissas que vão ser revistas mas a anel daria então publicidade e a memória de cálculo completa e trabalharia com um fluxo de informações mais compreensivo de modo que seja mais fácil fazer essas análises em relação a forma como a participação do conselho de consumidores ao acesso a essa informação eu até entendo que cabe uma discussão um pouco mais aprofundada da mesma forma em que nós encaminhamos a informação para a distribuidora a distribuidora pode compartilhar isso com os consumidores eu só não concordo que isso está no procedimento de revisão e reajuste mas sim no regulamento que trata da relação dos conselhos com as concessionárias então no momento em que foi colocado de maneira acertada que o conselho faz parte da estrutura da concessionária acho que não há impedimento em ele ter acesso a esse tipo de informação mas não considerei oportuno incluir essa questão neste regulamento que foi a audiência pública que trata tão somente do fluxo de informações e dos prazos tornando o processo todo mais compreensível eu não acredito que há aqui um prejuízo à atuação dos consumidores porque a informação vai ser recebida ainda tempestivamente e de uma maneira mais compreensível e mais detalhada há ainda os processos de audiência pública que a ANEL vai conduzir para os reajustes nesse processo como um todo é debatido até com mais profundidade as questões relacionadas ao reajuste e de certa maneira então eu não vejo prejuízo em continuar com a proposta conforme foi colocada a audiência pública e sugerida pela área técnica pelo exposto e considerando que consta o processo 48.500.0029.58 de 2009 voto por aprovar na forma da resolução normativa anexa a revisão dos submódulos 3.1 8.2 e 10.2 do PRORET no que tange a ordem e as condições para a realização dos processos de reajustarifário anual das concessionárias e permissionárias de serviço público e distribuição de energia elétrica é o voto em discussão eu queria também fazer algumas considerações primeiro concordar com a preocupação dos conselhos consumidores o representante da ampla acho que está correto ao dizer que houve uma evolução e eu sou testemunho disso na capacidade dos conselhos de fato em contribuir efetivamente com os processos de um modo geral da agência em particular o processo tarifário e acho que é muito bem-vindo a ANEL tem realmente feito um esforço eu particularmente tenho essa visão de que realmente os conselhos podem realmente contribuir muito com o processo especialmente o processo tarifário e acho que está nessa trajetória e de fato é interesse da ANEL a forma de operacionalizar talvez a gente ainda esteja buscando a melhor forma é interesse da ANEL que tem um envolvimento efetivo do conselho dos conselhos de consumidores especialmente dos processos tarifários que ele traga aporte ajude a explicitar questionar apontar eventualmente melhorias que precisam ser feitas no processo e até nos índices que são discutidos então isso sem dúvida bem vindo na minha compreensão houve uma distorção do representante da Bandeirante porque o que estava por trás do pedido da orientação é uma ideia de que o pleito da concessionária não vinha contribuindo efetivamente o processo longe de ser um retrocesso no processo de transparência de participação de oportunizar os conselhos participarem porque de fato em alguma medida como o diretor Tiago comentou algumas informações não eram e não são conhecidas com essa antecedência tem que assumir algumas premissas variação de dólar de mercado um punhado de variáveis até o índice de inflação que aplica no reajuste e que isso acaba a concessionária fazendo a sua melhor estimativa mas por força do contrato de concessão e do regulamento a ANEL é obrigada a fazer o cálculo do processo tarifário aí sim quando ela tem uma primeira minuta uma primeira versão do processo temos que realmente ver a melhor forma de disponibilizar isso para quem de direito para que essa interação aconteça e essas contribuições aconteçam em tempo então eu não sei se realmente aqui temos o melhor desenho acho que sempre pode aperfeiçoar essa ideia de que o conselho em alguma medida faz parte da estrutura da própria distribuidora talvez o caminho fosse esse mesmo a distribuidora disponibiliza no momento que ela recebe é obrigada a disponibilizar para o conselho claro se ali nas discussões com a própria distribuidora o conselho não vê refletido a visão dele ou o pleito dele no processo claro que ele pode e deve acessar então essa dinâmica do processo eu ainda não sei realmente se nós já alcançamos a melhor dinâmica até porque na revisão tarifária tudo bem tem audiência pública tem um processo um pouco mais intenso essa discussão com a sociedade mas no reajuste não é bem assim no reajuste não tem audiência pública então assim eu não eu até vou dar uma olhada independente de caminhar com esse processo aqui para ver se eu acho que o conselho é bem vindo qualquer reflexão que ele puder fazer no sentido de criar os espaços para que ele contribua da melhor forma no processo eu concordo plenamente acho que é quase que um pleito e uma contribuição que temos feito no regulamento e nas discussões com o conselho que ele busque isso eu acho que isso tem realmente sido nessa direção e eu acho que temos que intensificar agora também acho que foi distorcido porque o que nós colocamos foi de que é esse pleito na verdade ele vinha muito mais assim perturbando o processo do que ajudando o processo não é no sentido de esconder não querer fazer as explicações e as discussões adequadas é que você acaba comparando um pleito que assumiu premissas absolutamente equivocadas com um cálculo feito é melhor fazer o cálculo com as informações que cabe a distribuidora aportar tudo disponibiliza a sua melhor melhor cálculo submete isso a essa discussão que precisa ser feita e depois incorpora as contribuições que receberam na discussão então como o reajuste não tem de novo a audiência pública ele fica em alguma medida prejudicado e essa coisa de que a distribuidora tem que aportar as informações com certa antecedência a própria dinâmica da discussão com a diretoria com o diretor relator com as áreas acaba agregando informações no curso do cálculo o que se quer no final das contas é fazer o cálculo mais correto e mais apropriado então assim independente do que está sendo proposto aqui porque na minha encomenda lá que de novo a presidenta da bandeirante pensou lá algumas frases eu acho que distorceu essa percepção pode ser até que a escrita ali não tenha sido muito feliz mas o objetivo era essencialmente analisar se não caberia extinguir esse pedido inicial e a disponibilização desse pedido que criava uma expectativa que absolutamente não era confirmada na hora de fazer o cálculo então é uma etapa desnecessária e que é uma discussão e um desgaste porque não cabe discutir em cima do pleito da concessionária cabe discutir em cima do cálculo feito por quem tem competência para fazer e aprovar o processo tarifário eu acho que essa era a intenção e finalmente assim também acho dispensável essa pretensão do representante do conselho da bandeirante nos ensinar o que é ético e o que é moral nós sabemos muito bem disso e temos essa consciência e essa agência preza muito por isso e Romeu só gostaria de ponderar aqui que a ANEL desde o início de sua atuação a gente vem adotando iniciativas buscando estimular acho que cabe a ANEL tem grande mérito nesse sentido a gente vem buscando estimular e tornar adequado o funcionamento dos conselhos de consumidores lembro-me que em 98 realizamos aqui em Brasília e demos início a um encontro anual de conselhos de consumidores então em 98 a agência organizou aqui o primeiro encontro nacional de representantes de conselhos de consumidores e desde então até por uma iniciativa da ANEL os conselhos de consumidores eles têm se reunido anualmente e é uma oportunidade de troca de experiências que tem sido estimulada fortemente pela ANEL como melhoria e capacitação dos conselhos isso porque atuando aqui na agência nesse tempo todo a gente observa que nos debates relativos a questões de energia questão tarifária enquanto distribuidores transmissores geradores e grandes consumidores se apresentam sempre mudidos de informações e assessorias técnicas e são bem atuantes nas audiências públicas promovidas pela ANEL principalmente quando a gente trata do tema tarifa não é o que a gente observa com os consumidores os consumidores cativos de baixa tensão eles não contribuem de forma tão efetiva e tão eficaz nesses debates até porque a sua representação é difusa e a mobilização deles é complexa e quem faz essas vezes é o conselho de consumidor então é importante a gente reconhece a importância de atuação do conselho de consumidor e nossa pretensão é que cada vez mais esse conselho de consumidor esteja munido de informações e capacitado para travar aqui uma discussão em alto nível a exemplo do que acontece com os outros agentes do setor agora a discussão específica eu estou entendendo que nós estamos tratando única e exclusivamente de um ponto que está no artigo 15 parágrafo 1º da 9.427 que diz respeito a apresentação de uma proposta das concessionárias e permissionárias de reajuste tarifário e que a lei prevê essa proposta a apresentação dessa proposta o diretor Tiago pontuou muito bem não é uma obrigação a faculdade e que essa proposta ela é colocada na internet é único e exclusivamente esse ponto e essa proposta o que já vem sendo dito ela está digamos assim perturbando o processo de reajuste tarifário por que? ela é feita no momento em que os índices que vão ser praticados ou seja não estão já definidos pelos órgãos públicos então em 100% das vezes as distribuidoras elas fazem essa proposta com base em previsões outro ponto é a questão de encargos setoriais que é calculado pela agência a distribuidora ela faz uma projeção que em quase 100% das vezes é uma projeção incorreta o que a soma desses resultados leva a uma composição tarifária imprecisa e o que conturba o processo tarifário quando a agência apresenta os seus resultados então acho que a discussão deve ser pautada e centrada em cima dos dados oficiais do anel em cima da nota técnica da superintendência agora eu estou entendendo aqui que essa proposta a gente não está cerceando em nada não é a atuação do conselho de consumidores o acesso a informações do conselho de consumidores ou seja o envio de planilhas com dados preliminares a reunião a sessão aqui do colegiado ela continua sendo mantida na mesma dinâmica que atuamos hoje esse instrumento aqui ele se presta única e exclusivamente a desobrigar as distribuidoras de mandarem essa proposta de reajuste e a disponibilização dessa proposta na internet correto? o trâmite de interação de informação com a área técnica e até os encaminhamentos de informações para o conselho para que opinem no processo ele continua válido não é isso Tiago? ou a gente está alterando a participação do conselho no processo? a gente não está alterando mas a gente também não trata dele não tem um se eu não me engano nesse procedimento não tem a obrigação de explícita de compartilhamento com o conselho porque o conselho pondera que ele tem acesso e ele participaria no processo por meio dessa proposta da concessionária pelo que eu entendi ele pondera que ele deveria ter acesso e que ele não estaria sujeito a uma restrição por exemplo que um competidor ou um agente qualquer porque poderia comprar ações daquela empresa sabendo que haveria um aumento por exemplo poderia julgar que a empresa estaria em condições de ser comprada e gilaria uma vantagem indevida para ele em uma operação na bolsa então o que ele dizia é o seguinte não o conselho faz parte da empresa ele está sujeito a normas de ética de conduta da empresa e da CVM ele não teria problema em ter acesso a isso o que o nosso regulamento está propondo estabelecer é o seguinte já que não tem o pleito da distribuidora como é que é o trâmite das informações então a distribuidora ela pode o tempo todo monitorar o SAMP que são as informações de mercado e ela vai receber uma planilha preliminar da área da SGT essa planilha preliminar vai ser no dia D-25 que é o dia que acabaria também o direito dela pedir o reajuste dela então a partir do D-25 a distribuidora conhece as planilhas preliminares se o conselho o que eu disse se o conselho de consumidores faz parte da distribuidora nas normas no estatuto deles nada impede que ele tenha acesso e a gente talvez possa trabalhar para tornar isso obrigatório mas eu considero que isso seria um tema na discussão muito mais profunda não poderia alterar isso aqui sem ter sido esse objeto da audiência pública original o que a gente coloca então é que recebe as informações preliminares no dia D-25 e que recebe os dados finais consolidados no mesmo momento que a diretoria da agência então uma semana antes normalmente a partir daí a distribuidora e eventualmente o conselho de consumidores tem condições de trabalhar nos dados o que eu acho que eu queria pontuar é que embora o pleito da distribuidora possa servir para dar alguma diretriz sobre a dimensão do aumento esse não era o objeto de quando foi colocado na lei o objeto era que se a ANEL não fizesse no prazo valeria o pleito a ANEL sempre faz no prazo e não vai deixar que a tarifa seja fixada com base no valor que foi estabelecido com premissas e não com cálculo como diz o diretor geral então não se trata aqui de ter uma informação de qualidade uma informação que por definição ela vem equivocada gera retrabalho então você pode ter o caso de vir um reajuste muito pequeno e o conselho desmobilizar não precisa esse reajuste está abaixo da inflação e na verdade o reajuste final vai vir acima da inflação então ela é informação que engana então eu não vejo qualidade em divulgá-la porque ela é por definição errada se fala o pleito da concessionária por que que é errado máfia não é porque ele é feito no momento que não tem chance de estar certo tudo projeção não tem acesso a cálculo de encargo não tem acesso aos índices oficiais de correção em período concluso é tudo projeção agora eu acho que pode ser discutido a questão do acesso a informação das planilhas preliminares mas é num processo autônomo que trata da relação geral do conselho de consumidores aqui dentro a gente não trata disso porque simplesmente não se tratava antes então ele teria acesso via imprensa porque a gente publica mas aí nesse caso teria acesso mas é uma informação equivocada o que a gente está dizendo é que vai existir uma informação melhor essa informação definitiva ela vai vir uma semana antes só veja Tiago o que eu pondero é o seguinte eu comungo plenamente com as palavras do diretor Romeu com o seu relato no que diz respeito à imprecisão do pleito da concessionária de reajuste por tudo que já foi colocado aqui eu concordo é uma informação que mais ela não agrega valor ao processo ela disturba o processo e não é isso que queremos agora entretanto eu pondero que no processo de revisão tarifária a gente tem todas as regras bem definidas e os dados de revisão é passado para a concessionária junto com para o conselho de consumidor e eu acho que está nas próprias regras de revisão tarifária no momento que a gente divulga a proposta de revisão para a concessionária preliminar a gente também divulga para o conselho de consumidor e tanto é que os dois opinam para a agência tanto a concessionária como o conselho do distribuidor como a gente trabalha em prol da transparência e é importante e é isso que queremos mesmo o escrutínio das informações o que eu ponderaria aqui para o colegiado não sei se é adequado a gente divulgar essa planilha da ANEL já com reflexão do reajuste em D-25 essa informação que é divulgada para a distribuidora eu acho que poderia se acrescer no regulamento que se divulgue também para o conselho isso é feito na revisão ou seja é um ato a ANEL já pratica isso e a revisão digamos assim é um processo mais complexo onde na revisão tem juízo de valor tem interpretação da ANEL na atuação aqui no caso do reajuste não o reajuste a gente segue um modelo do contrato de concessão é apenas atualização do índice repasse da parcelar então do ponto de vista subjetivo a revisão traz muito mais digamos assim muito mais critérios do que o reajuste se a gente já passa na revisão eu não vejo porque não divulgar o reajuste e aí sana essa anseio de informação do conselho eu acho que não precisaria colocar nem em nova audiência pública nada é um rito da agência é apenas inserir no regulamento que a planilha que será divulgada em D-25 para distribuidora aí só crescer que também seja encaminhada para o conselho a agência já faz isso na revisão tarifária não sei o que os senhores acham é só uma dúvida que eu tenho não me lembro bem lá do rito porque no caso da audiência tem uma característica que a agência quando abre a audiência dá publicidade da questão de um modo geral não tem informação reservada é público essa etapa que você está se referindo é num período que antecede a abertura da audiência pública exato na revisão tarifária na revisão quando a gente passa os dados para a concessionária para subsidiar um primeiro escrutínio para ir abrir a audiência pública aí a gente passa a informação para a concessionária para o conselho analisa as observações e aí sim se for o caso faz algum ajuste para abrir a audiência pública é Tiago não sei o que que lhe parece porque assim eu acho todos nós temos uma mesma visão convergente de que o máximo que pudermos disponibilizar em termos de informação para o conselho bem-vindo nós queremos fazer a coisa correta então quanto mais massa crítica tiver no processo melhor então eu acho que esse é um princípio que norteia toda a nossa atuação eu não sei se o processo ele foi discutido foi analisado como você bem colocou porque o propósito e a encomenda da audiência era tão somente para tratar daquela questão da revisão da questão do pedido da concessionária não sei se o processo está portanto preparado para a gente tomar essa decisão aí se não tiver se não tiver aí temos as duas alternativas ou a gente poderia revisitar o tema não deliberando hoje para ver se tem elemento suficiente para a gente avançar nesse ponto que sugere o André ou eventualmente delibera talvez não seja mesmo necessário como ele colocou o que foi objeto da audiência e inicie uma discussão mais vamos dizer assim profunda com relação que é uma coisa que sempre a mim pelo menos incomodou que é a melhor maneira de fazer essa discussão essa 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 esse debate com relação ao reajuste já que a revisão não estamos aqui discutindo porque eu acho que ela já é bastante transparente bastante intensa o reajuste pelas características não é com a mesma intensidade eu não estou aqui propondo ter a audiência pública mas talvez essa questão da forma do envolvimento do conselho porque tem essas duas alternativas ou a própria anel encaminha ou quando disponibiliza para distribuidor dado que o conselho é vinculado à distribuidora você é obrigado no dia seguinte sei lá no x dias disponibilizar informação para o conselho isso é que eu estou falando que eu não sei se o assunto chegou a ser discutido eu falo assim só por uma questão de coerência de procedimentos no caso da revisão não é a concessionária que disponibiliza o conselho a própria anel manda para o conselho para o concessionário então até para paralelismo com o que acontece com a revisão no reajuste a gente também encaminharia em D-25 essas planilhas para a concessionária e para o conselho acho que supriria essa deficiência do conselho de ter acesso essa informação tendo em vista essa alteração no regulamento eu vou fazer o seguinte então eu vou retirar o item de pauta e trago na semana que vem aí eu vou fazer a comparação com o procedimento da revisão para ver se encaixa existe contribuição nesse sentido então a gente vai fazer uma análise para ver se se acata já no âmbito da P-59 ou se de fato teria que colocar em audiência pública de novo pelo menos esse item a gente pode determinar que se instrua eu imagino que se a redação da revisão for colocada quase como cópia e aí talvez não tenha que nem discutir a redação mas eu vou sentar com a SGT e com a procuradoria ao longo dessa semana e trago de novo na semana que vem e a gente fecha esse procedimento em relação aos conselhos certo e Tiago faço a última ponderação só a respeito da audiência pública que a audiência pública é geralmente quando a gente introduz um regulamento que afeta direito econômico dos agentes essa disposição ela não afeta direito econômico de nenhum agente ou seja só um mero conhecimento de informação do conselho então a princípio assim numa análise feita agora eu acho que não é necessário audiência pública a gente não está vendo afetação de direitos econômicos que justificasse a abertura de audiência pública ok então retirado o processo de pauta pelo relator Tiago próximo item